E aí, marombeiro? Tranquilidade é o clima está pesado entre Tiago Selle e o Pinduca. Tiago, revoltado, expõe situações polêmicas. Fala do Rafael Brandão e muito mais. Confira. É, tem certas coisas que não tem jeito, cara. Vou achar que esse assunto tinha morrido, mano. O Pinduca, por que tu não vai tomar no teu cu, caralho? Entendeu? Por que que tu, quando eu estava lá em São Paulo, você ficou falando merda dos meus filhos, que foi lá em casa, cadê a pô? Então, eu vou falar assim, ó, tem um conselho tutelar que fez um trabalho de bosta, porque até agora não recebeu intimação nenhuma e os meus três filhos estão comigo. Se eu sou um bom pai, por que o porra do conselho tutelar não tirou as crianças de mim? Por que ele ficou lá? Então, é tudo inútil? Cara, quem é tu no esporte? É um cara que tá querendo se trocar dentro do... Chupando as bolas do Rafael Brandão pra ver se tem um pouco de hype. Entendeu? Um porra de um ex-presidente que usou de nada, uma ameba, que fudeu com a federação, faliu com tudo. Entendeu? Por que que eu falo alguma coisa de útil, seu caralho? Por que que eu não tô em São Paulo? E você não fala aí, eu vou lá... Por que que tu não pisou lá na porra do programa? Pra falar que era o bicho? Mano, eu já tô perdendo o saco, cara. A paciência que você sai da rede social. Por que todo mundo quando tá longe, por que que você não respondeu a postagem que eu não te marquei? Entendeu? Que caralho, mano. Sabe? Qual que é a sua relevância nessa porra desse esporte que você não faz nada? Você é um peso morto, um zero à esquerda. Entendeu? Tá lá no saco do Rafael Brandão pra ver se aparece alguma porra desse caralho de rede social. Cara, penduca, vai tomar no cu. E o dia que eu tiver em São Paulo, entendeu? Se você quiser tirar qualquer diferença comigo, cara, a gente tira. Mas não põe a minha família no meio. Entendeu? É melhor você cuidar da sua, se você tem alguma, algo nessa porra dessa vida. Caralho. Tchau.